Eu quero bater no Palmeiras da Copa do Brasil. E você aí? Ainda não tá fazendo uma grana extra com a 1xbet? A 1xbet, que é uma das maiores escadas de apostas do mundo! Lá você pode apostar em ligas como? Brasileirão. Copa do Brasil. Libertadores. E usando o nosso ligue, nosso cupom, que tá aqui no primeiro comentário fixado, você ganha um bônus de 100 por 100. Ou seja, depositando 100 reais, você ganha quanto, Gustavo? 100 reais, galo. Tá esperando o quê? Aproveita e vai fazer uma grana extra com a 1xbet. Vamos, galo do interior! Nossa, essa classificação já é nossa, né? Isso aqui é um galo que bate. Cachorro, velho. É um galo que bate. Sai fora, irmão. 3x0 hoje, galo. Já pode dar palpite? Já pode humilhar vocês? Vamos então, vocês estão jogando em casa. Que balão! Olha que no meio! Isso! Capricha! Mais forte! Mais forte! Mariamola, hein? Tá no gol, mano! Que chute fofo, fraco! Tá fôrrendo, velho! Caralho! Pega o Cudão Doce! Mano, como é que... Pode perder essas oportunidades aí, não, mano. É agora! Ih! Nossa! Quis dominar de costas! Esse joga do tipo, porém. Vamos, filho! Vamos, filho! Vamos, essa velocidade! Virou a bola, filho. Vamos acertar de novo! Algo! Vamos, seu Paulo! Esse goleirão aí, hein! Vamos, seu Paulo! Eu tô em três aqui hoje. Eu tô em três. É a boleda. É a boleda de cabeça. Vai na área, porra! Experimenta, então. Puta que pariu! Vamos, seu Paulo! Tô pressionando. Calma, calma, calma. Que porra ali. Caraca! Caminando, mano. Olha isso! Vamos, Rafinha. Pujou, meu Rafinha. Boa, Rafinha! Boa, Rafinha! Boa, Rafinha! Tocou errado! Vamos, Nestor! Nossa! Desgraçado! É muito ruim esse Nestor! Nossa Senhora! É, isso aí que você tem que fazer mesmo, Donival. Substitui ele! É tirar esse lixo daí! Nossa, que ruim, mano! Muito ruim! Não dá, velho! Pelo amor de Deus! Tem tempo pra colocar no lugar dele? Eu já sou pouco. É, bota um terceiro, um terceiro volante. Já falei. Não foi nada, não foi nada. Vamos! É o Ituano! E a tradição do Ituano e do São Paulo na Copa do Brasil é a mesma. Arrisca! Toma! Puta que pariu! Puta que pariu! Agora sim, Nestor! Agora sim, Nestor! Puta que pariu! Que pancada, filho! Puta que time ruim, velho! Eu já vi esse Ferdinandos, né? Caralho! Tá com a carinha de medo desse jogo, mano? Tá! Um dos dois não vai ser eliminado hoje. Ah! Não sei quem vai pegar, mas o outro vai ganhar, tá? Vai ser o outro ano que eles vão tomar um golzinho agora. Abre na direita! Vem, Rafinha! Tá morrendo! Esse mongolismo aí vai tomar um gol hoje? Ele não ganha, então, os dois tempos não, tá? O jeito que ele tá subindo esse jogo aqui, ele não ganha. Olha como que o São Paulo tá, gente! Cintério de jogadas, Nestor! Ele errou de novo! Ele vai errar mais uma! Ele vai errar de novo! Sem bola, se quiser dar mais um cartão... Rafinha, cala a boca! Não tô jogando nada, Rafinha! Ó o topetinho! Porra! Calvo e com topete! Nesse pode! Isso que é foda! Fala aí, você pode falar sobre isso! Eu prefiro o Rafa e passar o manual. Tá de cabeça agora, hein? Ele vai bater a falta aqui. Estou acerta pelo menos uma. Vai, filho! Nossa, nem falta ele que você vai cobrar ali. Errou, hein? Ele ainda perde a bola ali, não consegue pegar, a segunda bola. Bora, né? Ele é muito ruim, velho! Ele é muito ruim, mano! Ele é muito pior do que o... O Iguro com os urbônus. Ah! O terror do primeiro tempo! Você é louco, o melhor do que ele tem uma bola ali agora que... Qualidade! Que jogo horrível! E aí, aí! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Tadá! É o gol! É o gol! Tá! É o gol! Não tem esse gol! Não tem esse gol! Vai, senhor! Tá aqui, Varete! Porra! Porra! Eu parei. Foi o gol! Qual o nome dele? Qual o nome dele agora? O resto, o resto. Olha que golaço, Valente. Um, dois, 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 dois. E toma. Ei, eu não decidi, legal. Ei, eu não decidi. Parabéns. É, parece que... Um malzinho. Ele está se estudando. Ele é o nome do jogo. Ele é o nome do jogo. Olha lá. Olha lá. O cara tem cara. É só colocar um jogador com um pouco de qualidade que fez o gol. Chupa com gol pelo menos, né? Esse Neston é horrível. Horrível. Já o Maus e esse tem qualidade, hein? 1x0 no Tricolor e vamos, filho. E sabe o que tem mais qualidade? É pedir um like e uma inscrição agora. Se inscreve, torcedor. Se inscreve, deixa o like, dá um comentário aí. Vamos que vamos, Tricolor. 2x0 hoje. Vamos lá. Tira bem, tira bem. Tira feio, boa. Por que Michel Araújo e Rato estão na reserva, se são os únicos ali que fazem alguma coisa? Só marcar, filho. Só marcar. Falta ali. Aí. É no futebol, gente. É no futebol. Passa aqui na esquerda, filho. Com vontade, né, filho? Correr, né? Caralho, vamos, vamos. Vamos. Mais umzinho, cara. Suadeira que tá me dando aqui, mano. Nossa. Amor de Deus. Amor de Deus. Eu falei, mano, ali é o Dolimbau, né? Não. É o Dolimbau. É o Dolimbau. É o Dolimbau. É o Dolimbau. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai, filho. Olha isso. Mas o Alisson é ridículo. O Alisson é um escrume, mano, de jogador, velho. É um lixo. Ruins. Fraco. Uma merda. Um bosta. Impossível torcer pra eles, velho. Eu já desisti, já. Tá vendo? Ó, os rivais são fracos, ó. Olha os rivais aí, ó. Tudo anti. Fracoando. 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 Ah, vai tocar pra trás. Time ruim do caralho. Vai se fuder. Vai ser gracinha, né, mano? Porra, mano. Tinha três cara pra você tocar ali atrás, mano. Vai pra cima dele. Vai, vai. Isso. Ah, não. Nossa. Que horrível. Parece que tava chegando um aqui. Olha, de frente. Quem é esse, mano? Nestor. Não. O chuteu foi... O chuteu foi o Marcos Paulo. Não foi nada. Esse beijo é muito fraco, mano. Ah, Ituano, Ituano. Nossa, Paulo. Vamos fazer mais um aí pra fechar a tampa do caixão. Ah! Olha isso. Meu pai amado, velho. Como? Nossa. Parece um jogo de várzea, na moral. Vamos, vamos, vamos. É fazer agora, seu Paulo. Vamos pra fechar a tampa do caixão? Nossa. Não, mano. Eu não sei, sem ordem. Ah, mas vontade nesse jogo. Eu não sei. Veio de ver, velho. Feio pra caralho. Cara, eles atrapalham isso aí, né. use, não é possível. Não, mano. Você viu, ele, ele, aqui, assim, ele... Ele sabe o que faz. E morto, assim, antes dele, tipo. Tá ligado? Pux消防, mano. atingiu para virar tudo logo e porra chegou todo mundo velho agora tá morto olha o que que você tá fazendo o juizão ver teu mano o cara foi falta assim acabar já era juiz, já era juizão. Acaba filho! Acabou! Acabou! classificado oi bem, vamos classificado! Igor vitorou? Igor! 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 Wellington Arthur! tenta pegar se eu não sei o sobre, tem de pintura noiro! Um gol do homem! Ahhhh. nada vou classificar! Vamos tricolor, vamos tricolor Ante não é Corinthians é para cair do Ituano É, cair do Ituano Não, não, não. Olha aí a carinha deles aí, ó, dos CK2. E eram os piores jogos que eu assisti no ano. Seca mais, hein, Dan. Seca mais. Seca mais aí. Nossa, que time fraco. Foi melhor o São Paulo passar por esse tono aí. Pelo amor de Deus, não era isso, não era isso, não era isso. Quem pegar, se eu não sorteio, ia passar do tono. Nem como vai passar do São Paulo, do Corinthians. Eu vi que o Corinthians passou, passou muito. E ó, lógica, e agora? Se inscreve aí, torcedor, irmão, que nós estamos classificados. Vamos pedir um adversário aqui? Quem que você quer daqui, hein, mano? Vem aqui, ó. Eu queria bater no Palmeiras. De novo, de novo. Eu queria bater no Palmeiras. De novo. Já foi o ano passado. Eu quero bater no Palmeiras, saca-feira do Brasil. Já foi o ano passado. Já foi o ano passado. Sem roubo esse ano. Sem roubo esse ano passado foi o jogo mais vergonhoso da história. Mais vergonhoso da história. Senão vai chorar de novo. A ferida ainda dói. A ferida ainda dói. Gol de Igor Gomes. Igor Gomes. Tomando gol do Igor Gomes. De pênalti. Não é roubado a história. É, ainda dói, ainda dói. Então pede pra maior torcida do canal, o Google Torcida São Paulino, se inscrever no canal. Conhecedor São Paulino, se inscreve no canal e vem aloprar, ó. Os antes aqui, ó. Os secadores aqui, ó. Tentaram, tentaram. Vem aloprar, vem aloprar. Porque aqui, ó, São Paulo tá classificado na Copa do Brasil. Vamos, tricolor! Vamos! Vem aloprar. Vem aloprar. Vem aloprar. Vem aloprar. Vem aloprar. Vem aloprar. Vem aloprar.